Música Cabiaço A, a Jô Buré, a Jô Os Parentes do Estado do Amazonas Bom, pra quem não me conhece, sou Adail Munduruku Da terra indígena Coatá Laranjal, do município de Borba, com Nova Olhão do Norte Da Calha do Rio Madeira Graças ao nosso Tupana, nosso Saracaibão E hoje eu me encontro na capital, mas nunca esqueci a minha origem Eu tenho um bom diálogo com o meu povo local, na nossa terra indígena E hoje também faço parte, sou ator também Recentemente nós ganhamos, aliás, um prêmio da Funarte A Saga do Munduruku através do Pombal Arte E também sou músico, gravamos CDs indígenas Que foi um CD maravilhoso, o Cantos Indígena Foram várias entnias, mais de novas entnias Um trabalho maravilhoso pra gente estar divulgando A nossa culturalidade do Estado do Amazonas A nossa culturalidade da região norte E hoje eu me encontro em Manaus, faço parte do movimento indígena, sou uma liderança indígena Conheço todo o Estado do Amazonas aí A gente tá se interagindo mais pra levar informação Principalmente pra essa nova geração que tá surgindo aí Sempre divulgando os nossos antepassados Os nossos caciques, as nossas lideranças Os nossos pajé Isso que fortalece nós, né? As nossas parteiras, o nosso pegador de ossos E não esquecendo também os nossos artesanatos indígenas E hoje eu estou homenageando com esse traje maravilhoso do povo marubo Que toda a sociedade sabe disso Que recentemente aconteceu em Italaia do Norte, Vale do Javari O massacre grande que teve, foi um impacto mundial Então não esqueçam, né? Que todo o movimento indígena eu estou homenageando o povo marubo A nossa comunidade hoje é no Japim E a gente tá incentivando as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos Qual é a importância muito grande pra nossa cultura Tá divulgando a nossa cultura, a nossa língua Nós, Muduruku, estamos em três estados do Brasil Viemos do Pará Hoje nós temos Pará, o Amazonas e Mato Grosso Eu creio que nós somos uma das entinias maiores que habitam no estado brasileiro Caminhamos com vários movimentos Mas hoje nós procuramos ter um diálogo, procuramos ouvir Procuramos sentar com as nossas lideranças tradicionais Que é nosso braço direito O que nós estamos fazendo na educação indígena? Nós estamos levando na nossa língua A educação diferenciada para as crianças Pra gente não perder a nossa tradição O nosso costume A nossa cultura Na parte da educação Vai estar conhecendo os animais Na nossa língua A divulgação das nossas danças Nossos rituais E hoje eu não deixo de homenagear uma pessoa que hoje nós perdemos Alciclei Marubo O gerente da educação indígena Infelizmente teve uma grande perca E hoje o movimento indígena do estado do Amazonas está de luto Uma pessoa que contribuiu muito Na parte da educação em todo o estado do Amazonas Então eu deixo o meu sincero sentimento A essa pessoa que contribuiu muito A nossa terra é 1.275.000 hectares É muita terra Graças ao meu Deus Demarcada, prolongada Hoje nós temos um grande potencial É no açaí É na castanha Temos várias madeiras De leis Hoje nós temos a luz para todos Nós odeia praticamente 80% das terras indígenas tem luz para todos No estado do Amazonas Quando chega nas aldeias Para nós chegou o progresso Mas também causa um impacto para nós Chega a informação Chega a rádio Chega a televisão Chega a frise A gente precisamos sim Só que nunca vamos esquecer da nossa cultura No estado do Amazonas No estado do Amazonas Nós somos 220 mil indígenas Entendeu? Então é um montante muito grande Aqui em Manaus, por exemplo Aqui nós temos o Parque das Tribas Hoje nós temos comunidade Em várias zonas de Manaus Que só para vocês terem ideia Aqui já tem mais de 50 entinias diferentes Então por isso que o movimento indígena É uma forma de a gente se organizar Criamos associações Criamos a organização de uma forma Poder a gente se organizar também De uma forma para a gente estar levando Uma qualidade de vida lá nas pontas Para a população indígena O Brasil hoje Para os preconceitosamente Acredito Que o índio e o seu índio não odeia Horizonte dos nossos avós É uma terra distante De uma nova caminhada Caminho é este Feito com mãos e lágrimas e sangue Nós mundurucuros Nossos olhos estão atentos Os nossos corações não se deixam enganar Índio é terra Não dá para comparar Cada troféu valia a cabeça de um inimigo Hoje a cabeça é outra Nada a aniquilação do preconceito E da exclusão social de sermos presentes E outras formas de vivermos E não de acreditarmos em nossa história de vida Somos assim E assim seremos É por isso que hoje eu estou aqui Essa é minha história de vida Para quem não me conhece Sou Adail Mundurucu Obrigado 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 Obrigado